Quando surge aí galera, quando surge aí rapaziada, palestrinos, palestrinos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Quem fala é o Flávio, é isso aí galera, vamos falar aí um pouco aí do que rolou durante a semana E vamos falar também do choque rei de hoje né galera, 21 e 30 aí, choque rei, Palmeiras e São Paulo São Paulo, Palmeiras, Morumbi, 21 e 30, jogo pela 34ª rodada, jogo atrasado esse pra fechar aí todos os times com 36 rodadas né Depois vão restar duas rodadas pro término do Campeonato Brasileiro, é isso aí cara O Palmeiras deve vir aí com toda a sua formação titular pra essa partida, hoje é dia 19 Primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio seria dia 27, então tem mais aí 8 dias A partir de hoje pra tá poupando todos os titulares nas próximas partidas pra tá entrando com tudo contra o Grêmio né Então, mesmo assim Palmeiras como é um clássico, Palmeiras deve vir com a sua formação titular pra partida de hoje Menos Gabriel Menino que teve um entorce no tornozelo na partida contra o Curitiba Entrando no segundo tempo e assim mesmo torceu no tornozelo e tá fora dessa partida Tá ali fazendo tratamento intensivo para que possa tá apto no dia 27 Outro jogador que vem treinando forte, né, que até então era o nosso principal atacante, né Antes da contusão no joelho, na cirurgia O atacante Wesley já tá retornando, já tá treinando forte E também deve tá fazendo um... entrando no segundo tempo Não digo na partida de hoje, mas as duas próximas partidas antes do jogo contra o Grêmio Ele deve tá entrando no segundo tempo pra pegar ritmo de jogo Então é uma grande novidade pra nós palmeirenses o retorno do Wesley, né Ele tá meio carente no setor ofensivo, né Porque a gente não pode ficar dependendo de Luiz Adriano e o William do bigode, né Verão, vocês já sabem, tá em transição física também Vai levar um certo tempo pra tá voltando Também não acredito que ele deva tá voltando pras finais do Campeonato Brasileiro E é o que resta pra nós, são esses atacantes que nós temos hoje, né Então é isso aí Aprovável formação do Palmeiras, 2 minutos e 39 Eu vou tentar não estender muito o vídeo, né Então é isso aí, aprovável escalação do Palmeiras hoje Deve vir com o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Vinha Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Breno Lopes Uma formação interessante, né Com dois jogadores de lado, de velocidade E mais o Luiz Adriano centralizado Espero que o Luiz Adriano, que a gente costuma ir bem nos clássicos, né galera O Luiz Adriano costuma ir bem nos clássicos Quem sabe hoje o Luiz Adriano no guardo dele lá E traga a vitória pra nós palmeirenses, né Felipe Melo, eu não sei se inicia como titular ou não Precisa ganhar ritmo de jogo Ainda, né 36 anos, então já tá com uma idade certa avançada Mas deve tá poupando o Danilo Não sei, cara Então é uma provável escalação de meio de campo essa Felipe Melo, Patrick de Paula e Veiga Né Que deve ser essa formação Ainda não é certeza E a zaga não deve alterar muita coisa não Do goleiro até o Vinha Deve ser essa formação E no ataque também acredito que vem com Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano Então dúvidas aí no meio de campo É, parece-me que o Rafael Veiga É peça certa nesse meio de campo Né Tanto o Lucas Lima como Escapa não vieram bem na última partida Também a gente Deve ter problemas físicos, né Tanto o Escapa como o Lucas deve estar com problemas físicos, né E é isso aí Vem o Veiga aí nesse meio de campo Mas vamos aguardar Hora antes do jogo Pra tá passando pra vocês Uma escalação oficial, beleza Então essa deve ser O São Paulo também Tem chances de Do título Embora remotas Tem chance de título, né O seu novo treinador lá Deve estar acompanhando a partida lá Do estádio Então os jogadores de São Paulo Vão querer mostrar Jogo, né Então eu acredito que vai ser um jogo bem aberto Um jogo bonito de se ver Com as duas equipes atacando E é isso que a gente espera Um bom futebol Da Sociedade Esportiva Palmeiras Pelo menos, né É isso aí Então Muitos questionos aí A gente vê no grupo de WhatsApp Torcedor Ah, por que não abandona O Campeonato Brasileiro Por que não vem com a molecada só Preserva Os titulares Como é que você não pode Preservar os titulares Por um longo tempo Eles tem que ter ritmo de jogo Né Pra partida do dia 27 Que é a partida mais importante Do Palmeiras Até então Então não pode também Abandonar o titular Pô, só pra descansar Precisa depois De ritmo de jogo Pra partida Eu acho que nesse aspecto O Palmeiras tá fazendo o correto, né Tá colocando aquilo Que o departamento de performance Autoriza ele fazer Ó, fulano O jogador tal Pode jogar 60 minutos 70 minutos E é o que vem acontecendo Com o Scápio Luiz Adriano E o Lucas Lima Né Deve ter essa orientação Departamento de Físico do Palmeiras Fisiológico Que realmente São jogadores aí Que não podem jogar 90 minutos Não tem preparo físico Pra jogar 90 minutos, né Agora se é por cansaço Eu não sei, cara Então é isso aí, galera Aí muitos falam Ah, por que não vem Então é aqui, ó, galera Muitos não sabem, né Mas o torcedor Às vezes ele pensa só Naquilo que ele tá vendo Né, cara Ele não abrange O seu campo de visão, né Então tem que abranger O campo de visão, né Existe uma determinação Da diretoria Obviamente, né Porque o Palmeiras Vá bem Em todas as competições Por quê? Porque é legal Porque é da hora Porque vai ficar com o nome Não, galera São as premiações Premiações Você sabe que Sem dinheiro Ninguém vive, né Então o Palmeiras Teve, sim Com a pandemia aí Um prejuízo enorme Com relação à bilheteria É cumpridor De todos os seus deveres Pagamento de suas dívidas Então realmente Ficou com um furo Grande, enorme No caixa Mais de 200 milhões Aí Já apurado De furo de caixa Mas com as premiações Vamos dizer que vai ficar No 0x0, né Galera 0x0 já Já tá de bom tamanho Né Porque muitos clubes Realmente Estão com dívidas altas E não tiveram premiações Pra cobrir seus fundos de caixa Então o Palmeiras Apesar de tudo É um do clube Acho que é o único clube brasileiro Que se encontra Numa situação Até que confortável Diante de tudo Que vem acontecendo aí Desde Do início aí De 2020 Né Galera Com Com a pandemia Né Então é isso aí Pra que vocês tenham uma noção Por que o Palmeiras Quer chegar numa situação boa Dentro do campeonato brasileiro Obviamente Todos sabem O Palmeiras Não tem chance nenhuma De título Ok Já tá descartado 100% De zero chance Pra ser campeão Mas existe a premiação Né galera Então o Palmeiras Hoje se encontra Na sexta colocação Né Mesmo que ganhe A partida hoje Né Vai chegar a 59 pontos Vai ficar um ponto Atrás do Fluminense Né Então o Palmeiras Completando essa rodada Trigésima quarta Fica aí com todo mundo Com 36 rodadas Fica tudo pareio Né Depois tem mais duas rodadas Pra cada clube Então o Palmeiras Hoje encosta No Fluminense Se vencer Né Na quinta posição Né Aí vai ser briga Até nas duas últimas rodadas Mas eu acredito Que contra O Galo Mineiro O Palmeiras Deve ir com uma formação Bem Reserva Bem Bem Que é o jogo Que antecede Realmente A primeira partida Da Copa do Brasil Né E mesmo que também A partida aí Contra A próxima partida Contra o Atlético Goianense Dia 22 Palmeiras deve vir Com uma formação Bem Acessível Né Mas é um jogo Que dá pra ganhar Do Atlético Embora Jogamos com reserva Mas tem que fazer Dentro de campo Né Jogamos com o Goiás Com o Curitiba Aí todo Todo já Rebaixado E o Palmeiras Não apresentou O futebol Que a gente Estava acostumado A ver Né Então Se alcançasse Não Mas eu achei Que realmente Dava pra ter vencido A partida Se entrasse Com pelo menos Mais vontade Né Porque a gente Não viu Na partida Contra o Curitiba Né Nove minutos De De vídeo Já Né Então é isso aí Galera Pra vocês terem noção Palmeiras Se terminar assim A competição Como o sexto colocado Ele vai A boicotar Aí Vinte e quatro Milhões e setecentos Da CBF Né Se ele passar Pra quinto Ele ganha Um milhão e setecentos A mais Galera Um milhão e setecentos A mais Que é uma grana Considerável Então ele ganharia Vinte e seis Milhões e quatrocentos Mil Então por isso Que o Palmeiras Quer chegar Ali numa O mais alto possível Dentro do campeonato Brasileiro Porque tem Uma determinação Da diretoria Que a diretoria Pede pros jogadores Olha Campeonato Brasileiro É importante Vocês chegarem Também numa posição Legal Devido a premiações Né Então tem Depois tem Premiação da Crefisa E tal Então aí Eu acho que o Palmeiras Dá pra terminar Essa temporada Pelo menos Se não tiver Bufando seus cofres Mas pelo menos Terminar no azul Aí né Com a premiação Terminar no azul Aí Essa temporada Aí né A previsão De público Ainda não temos Né Devido Tudo que está Acontecendo Vacinação Então se houver Público Em julho Será 30% Só da capacidade Do estádio Portanto Uma arrecadação Que também Não vai ser Nada agradável Para os cofres Do Palmeiras Então é isso aí O quinto colocado A biscoita 26 milhões E 400 mil Né O Palmeiras Mantendo a Sexta A biscoita 24 700 1 milhão E 700 a menos Quarto colocado 28 milhões Né Então é isso aí Daí vai subindo O campeão Ganha 33 milhões Então por isso Que existe Um pedido Da diretoria Para que o Palmeiras Realmente chegue E é isso aí Então não adianta A gente Ah porque não joga Com os reservas Que joga Com a garotada Não Exatamente Por esse motivo Que eu estou passando Para vocês Beleza É isso aí Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Para passar Para vocês É isso aí Não vamos falar De contratação Né Mercado da bola Eu já falei O que eu tinha que falar No mercado da bola Com relação Aí Ao Tati Castelhanos Né Então é isso aí Galera Especulação Fica só no campo Da especulação Mesmo Mesmo porque Todos já sabem Se vier uma Contratação Do Palmeiras A contratação Vai ser surpresa Né Então Está sim Trabalhando Lá nos bastidores Mas o que vaza Realmente Praticamente É nada É zero Né Vazamento De informações Então Tudo que vem Da imprensa De outros De outros canais Aí realmente Só no ramo Da especulação Né Porque nomes Ainda Palmeiras Não citou Nenhum nome Né Tudo isso Que se fala Que o Palmeiras Tem interesse Em tais E tais Jogadores Realmente Fica no campo Da especulação Tão somente Beleza Então é isso aí Galera 12 minutos De vídeo Tamo junto É nós Estaremos lá Hoje No canal No canal Pelestrinistas É Elcio Figueira Para estar Nos comentários Da partida De logo mais 21h30 São Paulo E Palmeiras Pela 34ta Rodada Rodada Essa atrasada Do campeonato Brasileiro Beleza Tamo junto Então Forte abraço Se com Deus Gostou Inscreva-se No canal Deixe o like Ative o sininho E todas as notificações Para vocês Não estarem Perdendo nada Aqui do Verdão Show Beleza Um forte abraço A todos Se com Deus Até mais tarde Valeu Tchau Tchau Tchau